É aqui que eu tô No café Logo ao passar Do meio-dia E tão banhei É aqui que até Ponho os mexerinhos Que os envia Eu posso aqui confirmar Porque a verdade Me extravasa Que pra cantar Ou pra dançar Gosto muito Desta casa O povo sente Vaidade Porque nada Arrasa E porque esta sociedade É a sua segunda casa Nesta freguesia Que a sociedade vai Fez o que a fé Vome tanto Que até a sociedade Está O nome do Espírito Santo E há anos Que isto dura O povo Que está À minha beira Aqui é que aparece Aqui é que aparece A vez de uma cozinha Da cultura Que está 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 se concentram, quando aqui vêm as massas, porque as pessoas aqui entram, à procura dessas graças, quanta alma se comporta, recebendo a comunhão, mas quando entra aquela porta, para falar dos que lá estão. Igreja, casa querida, casa que o povo gapa, casa onde começa a vida, casa onde a vida acaba. Eu te peço o Emmanuel Messias, que te dão o nome de Cristo e de Jesus, que me ajude todos os dias, a levar a minha cruz. Igreja, casa de Jesus, lugar onde damos as mãos, casa onde recebemos a luz, para sermos verdadeiros cristãos. Em Xavier de Navarra, Francisco nasceu um dia, e quem a sua graça agarra, tem o céu por garantia, para afindar os versos meus, com a minha voz erguida, com a minha vida. Digo obrigado, oh meu Deus, por me teres dado a vida. Por me teres dado a vida. uma teres dado o que está em geral, porque tem um patrón de homens, porque tenho um patrón de homens, que tenho um nome igual. Duo meu pai, me trajei, E também tem a Virgem Mãe E aos portugueses mostrou carinhos Apareceu no Conselho de Oranho Na Copa de Airi e aos Pastorinhos Nasced neue Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma boa ropa, é sonho, ela está, mas não está, mas com isso, bom e com o que você vai ver, e um que voa e um que ela vai para uma bebida instrumentação que você vai fazer. Não, não sei mas, não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto